Abalados, os filhos Newton e Melissa receberam a equipe de reportagem no local onde o crime ocorreu. Segundo o mais velho, na noite anterior, ele dormiu junto com a mãe e ao acordar, ela relatou ao menino que estaria limpando a garagem. No dia seguinte, ela tinha falado que ia pegar as caixas, que ela ia dormir comigo, para poder fazer a mudança das coisas, da minha casa para a casa dela, para a gente alugar, para a gente ter mais dinheiro. E foi quando ela dormiu comigo e simplesmente ela acordou. Ela falou, meu filho, quando você acordar, você vai me ajudar a limpar o quintal. Ela veio para cá, abriu aquele portão ali, ela veio para cá, tirou o carro dela, eu ouvi, eu ouvi, ela pediu para eu acordar, mas eu não acordei. Foi um livramento aquilo, evitar uma tragédia, parece que ela me sacrificou, né? Foi quando ela varreu ali e ele passou aqui na frente e cometeu isso. Já Melissa estava fora do país quando tudo aconteceu. Ao receber o telefonema do irmão, ela imediatamente comprou as passagens e chegou à cidade em menos de 24 horas. Quando eu atendi, ele já disse com a voz tremula, falou assim, Melissa, eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, papai matou mamãe. Eu não entendi, não acreditei na hora. E mora um casal, eu arrendo quartos no apartamento e mora um casal dos meus melhores amigos. Eu acordei ele já desesperada e a gente começou a chorar, enfim. Aí eu já falei, na mesma hora que ele falou, eu falei assim, compra minha passagem, amiga. E aí eu comprei dois voos e um Uber para chegar até aqui. Os irmãos contam que sempre conviveram com as ameaças de morte do pai para a mãe. O problema começou quando Mara e os filhos retornaram a campus, deixando a cidade de Guarapari há oito anos. Sempre foi um caos, nossa família, pelo lado da minha mãe, no caso, pelas ameaças que meu pai cometia, porém meu pai era o melhor pai do mundo, independente. Ele dava muito carinho, minha mãe nem dava carinho. Minha mãe foi mãe mesmo, assim, presente, depois que ele se separou. Porque ele abstraía tanto a energia dela, que ela só vivia triste dentro de casa, ela não conseguia dar carinho, amor, nada. O único que eu conseguia, as coisas que ela dava eram presente, dinheiro, essas coisas. E meu pai, ele sempre foi um pai maravilhoso, carinhoso. Que depois da separação, morreu. Meu pai morreu ali mesmo. Depois da separação, tudo que ele foi um dia, parece que foi apagado, entendeu? Minha mãe se tornou a melhor mãe do mundo. Ela sempre foi a melhor mãe do mundo. Só que ela estava guardada, sabe? Não podia mostrar o amor dela para a gente na frente dele. Quando eu morava com ele, antes da separação, ele era o meu herói, cara. Eu me espelhava para crescer como ele, entendeu? Ele era o melhor pai do mundo. Aí, não sei o que aconteceu, não sei o que transtorno que deu nele, separação, não sei. Ele mudou muito. Ele ficou frio, logo depois meu avô morreu. A minha avó morreu, que é a mãe dele. Ele ficou pior ainda, não sei o que aconteceu nele. Parecia que não era mais ele. Quando eu vim morar com minha mãe, parecia que o meu pai tinha morrido naquele momento. E por isso que eu não tenho sentimento por esse homem que está aí. Porque ele não é o meu pai, entendeu? Enquanto a família de Mara espera por justiça, a polícia civil continua em busca de Nilton Francisco Rangel Pinto, que foi visto pela última vez no Espírito Santo. Aqui, nesta mesma calçada, o empresário atirou contra a ex-mulher, sem chances de defesa. Covarde que minha mãe, ela não tinha como se defender não. Foi a queima-roupa. Além de acertar um tiro no braço dela, que ela botou a mão na frente, os inquirinos falaram que ela pediu para não matar ela. Ela falou, por favor, não me mate. Botou a mão na frente, acertou um tiro no braço, ela virou as costas e acertou um tiro perto do rins. E ela caiu aqui, ele tirou quatro vezes na cabeça dela, de costas, no chão, sem defesa nenhuma. Os irmãos pedem ajuda para encontrar o pai e fazer justiça pela morte da mãe. O mínimo só, porque a gente, ela inclusive fica com medo, entendeu? De ele estar em algum lugar, de fazer alguma coisa com a gente, para ele acabar com tudo de vez. Tristeza nenhuma, nada, nenhum sentimento. A única tristeza que eu sinto é pela minha mãe. Ele já morreu há muito tempo, depois de ter feito isso, então desconheço. Primeiro tem que ser preso, justiça, imediatamente. Nenhuma dó. Então ela sempre foi uma mãe muito liberal, porque quanto mais ela me deixava solta, menos eu queria sair, entendeu? Sempre, ai, não sei falar, enfim, ela era todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, no telefone. Às vezes eu estudava muito, trabalhava muito, não tinha tempo para falar com ela. E ela ficava preocupada. A gente estava cheio de planos, ela ia viajar de avião pela primeira vez, a gente ia passar um ano novo em Goiânia, porque todo ano ela trabalha na Bahia, né, com churros. Esse é o primeiro ano que eu ia dar de presente para ela, porque ela não precisava trabalhar. Mas, enfim, foi interrompido. Mas tudo o que eu prometi para ela, hoje a gente vai realizar, mesmo sem ela aqui do nosso lado. Ela era tudo para mim. Ela era o meu diamante, na verdade, entendeu? E eu não tenho palavra para descrever o que ela era para mim, não. O que ela tinha era a gente, a nossa família praticamente, ela falava assim, eu tenho só vocês. Ela dizia, entendeu? Então, o que eu tenho dela é que ela foi minha rainha.